Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses para sempre Mas já sei, não é verdade Por isso morro de saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor que eu guardo em mim Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus te dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo azul Carreguei-te no meu ventre E pensei que fosses para sempre Mas já sei, não é verdade Por isso morro de saudade Sonhei-te em meus braços Só ficaram os pedaços Deste amor Deste amor Que eu guardo Em mim Que Deus te dê Tudo aquilo que eu não te posso dar Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo azul Que Deus me dê Que Deus me dê Que Deus me dê A força que eu preciso Para aguentar Que Deus me dê A forma de um anjo Para me guiar Neste caminho Que um dia a ti Me irá levar Meu anjo azul